Sim, o Brasil tem neve. Muito de vez em quando. Quantidade impossível pra cobrir uma montanha, fazer uma pista. Mas olhe pra esse trio. André, Aline e Cristian. Essa é a equipe brasileira na Paralimpíada de Inverno na Coreia do Sul. Qual é a altura da montanha que tem neve no Brasil? Onde tem neve no Brasil? Tá aí a pergunta que ele mais ouve mundo afora. André teve a perna direita amputada depois de um acidente de moto quando tinha 17 anos. Ele vai participar da Paralimpíada de Inverno pela segunda vez. É o veterano dessa pequena turma. É uma prótese que não dá pra andar com ela, porque ela não dobra. Ela, na verdade, tem um amortecimento. Então ela tem três amortecedores. Dois amortecedores em cima e um no tornozelo. Então quando eu piso, ela amortece e volta. André só consegue treinar fora do Brasil. Então sempre viaja para o lugar das competições. Alguns dias antes, com o Cristian e Aline, é diferente. O treino deles é no asfalto. É o ponto positivo do tal jeitinho brasileiro. Sim, a gente conseguiu dar um jeitinho muito bom e não estamos perdendo em nada para os outros atletas. Eles competem no esqui. O Cristian é um fenômeno. Tem só 15 anos e já foi quarto lugar numa prova da Copa do Mundo. A Aline é a primeira brasileira a conquistar índices para uma Paralimpíada de verão e outra de inverno. Eu pensei que, nossa, que loucura. O Brasil participar do esporte de neve, isso é muito estranho. Passando os Jogos do Rio, que a gente entrou em contato com a Confederação Brasileira do Esporte na Neve. Dois meses depois, eu estava indo pela primeira vez para a neve. Em janeiro, eu já estava participando da primeira competição. Imagina se aqui tivesse neve. Os atletas, geralmente, que estão competindo comigo, eles colocam uma prancha no pé quando são crianças. Então, tem o fato também de que eu aprendi a esquiar já depois de adulto. E só o fato do Brasil conseguir classificar atletas para o snowboard no nível de Olimpíadas, já é um fato bastante importante para o Brasil e para mim mesmo.